Gostaria de solicitar que fosse tomadas providência. Para impedir que ser o conhecido como vampiro, entre no pé da Câmara Municipal e demais espaços. Esta nota da bancada de Partido dos Trabalhadores, conheciou que tem aí autodiculado vampiro. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Ele está proibido, 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 proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Estou aqui em frente à Câmara. Fui proibido de entrar de novo. Aí eu questiono você, nobre vereador. Por que ninguém pode me autorizar a entrar para ir no seu próprio gabinete, como é feito lá em Brasília, como é feito aqui na Assembleia? Aqui na Câmara, parece que o presidente é soberano. O que ele fala, ninguém desobedece. Mas é fato, retrato, registro. Eu não poderia ser proibido de entrar. Reflita sobre isso, nobre vereador, que estou mandando um encaminhamento para você avaliar essa arbitrariedade e injustiça. Mais do que isso, falta de atitude de vereadores que não querem se indispor com o presidente. A humilhação continua, mas os trabalhos também continuam. O ataque do vapeiro. Cidadão, entenda de uma vez por todas, se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Ele está proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido de entrar no prédio da Câmara.